Diz o meu direito, senta no alto da montanha, veja o que eu estou desolada Senhor que saia a terra sem descompa, e que não haja a luz onde eu faço A dia a noite é para a coluninha, nada de oculta o teu divino olhar Nunca me desiste, Senhor na terra, e nesse início de todo o descer As tuas aulas amaram todas, e maravilha, Senhor, Senhor Cadê o povo de Deus? Para onde vem? Para onde, onde vem? Se suma, Senhor, você gosta de um batismo, eu te encontro lá Para onde vem? Para onde vem? Para onde, onde vem? Se suma, somewhere, você gosta de um batismo, eu te encontro lá Que não tem outro nome, não tem outro nome, eu te encontro lá Dá a senha da dificuldade de whisky, mas eu te encontro lá Eu sei que a senha do seu batismo, eu te encontro lá Olha a liberdade de mim, minha sopa, uma dor Muito grande, a liberdade de mim, ire o coração Você olha a alegria, que não tem um batismo, eu te conheço, eu te encontro lá Música Música